Masturbação, um dos maiores problemas de hoje em dia. Como vocês podem ver, o punheteiro tá sentado na cadeira e seu amigo o flagra batendo punheta no seu quarto. E isso o deixa decepcionado. Vejam a cara do safado. Ah, caralho! Não satisfeito, o punheteiro se tranca no banheiro e é novamente flagrado pelo seu amigo. Que derrota! Que derrota! Que derrota! Que derrota! Já se pôde! Que derrota! Que derrota! Que derrota, cara!